namastê olá olá meus amigos boa noite estamos aqui no encontro os quatro saberes no momento os quatro saberes toda quarta-feira 19 horas a gente se encontra aqui no instagram boa noite a quem está chegando fico muito feliz de estarmos aqui juntos novamente no nosso momento os quatro saberes e poder olhar juntos para temas que nós estudamos dentro desse caminho dessa rota dos quatro saberes o yoga o ayurveda a sistema familiar dos valores humanos então nós temos feito vários estudos aqui nas quartas-feiras cada quarta-feira dedicamos a um tema um trabalho bom vê-los aqui e você que está assistindo depois pelo youtube no canal da eu vida terapias um abraço a todos que estão chegando e que vierem nos assistir em outra oportunidade estamos aqui ao vivo toda quarta-feira 19 horas para o nosso momento os quatro saberes aqui no meu canal no instagram muito bacana estarmos juntos eu fico muito feliz estamos olhando para os temas fundamentais do yoga do ayurveda da sistema familiar dos valores humanos na última quarta nós estudamos sobre quatro caminhos que revela a nossa conexão com o eu com o eu com o atma nós estudamos exatamente sobre aquela percepção daquilo que nos dá a estrutura humana corpo a mente humana ea mente espiritual a mente mais elevada e também a nossa alma o nosso ser interior essa porta-voz né essa essa parte evolutiva da parte que está exposta as intempéries a dinâmica da nossa evolução que chamamos de alma correto assim como chamamos de espírito o puro ser o self nós fizemos com vocês nós fizemos essa viagem na semana passada e nós estudamos então que para cada dimensão dessa nós precisamos realizar um aspecto do ser a minha comunhão com o divino a minha comunica comunhão com o meu próprio ser vai levar o melhor de cada dimensão ao seu nível divino seu nível apurado então a ação que é é próprio do mundo corporal chamada então de karma de cria ela alcança então o servo ao serviço o trabalho em pessoal ao mundo servir em pessoalmente o mundo o sacrifício do meu próprio corpo para que possa nesse corpo expressar a minha realidade espiritual esse sacrifício esse sacro ofício essa ação sagrada é chamada então no yoga em valores humanos de atma tiaga tiaga é esse esse esforço sagrado esse essa oferenda para que nós nos ofereçamos o melhor de nós o sublime do nosso corpo por exemplo quando a nossa mamãe nos dá a vida quando a nossa mãe nos presenteia a vida ela faz um grande serviço por nós muito além da própria maternidade do próprio ato de gerar o filho a nossa mamãe serviu ao divino para que nós pudéssemos existir neste mundo esse nível de gratidão de reverência que temos a ela por nos dar a chance a oportunidade da existência e estamos conversando então vocês podem imaginar que nós consideramos isso primeiro grande sacrifício que nós recebemos para nos beneficiar e ao longo da vida nós vamos também aprender a fazer isso de muitas maneiras por pessoas amigas por familiares por projetos por sonhos por realização e às vezes também fazemos isso por ganância fazemos por inveja fazemos por um pouco disputa nesses níveis quando o ego interfere parece que o sacrifício do corpo ele fica um pouco conspurcado ele fica um pouco tisnado não é aquela água tão límpida embora quando é um bem aquele que recebe o bem é sempre bom mas se eu dou esmola se eu ajudo aos pobres com interesse de promoção social econômica política minha o bem que receberem será sempre um bem mas dentro da minha dinâmica de realização da minha qualidade real do meu ser a natureza luminosa do meu ser fica comprometido então na minha experiência cotidiana humana na minha experiência temporal de mortalidade eu acabo experimentando apenas aquilo que é mortal aquilo que é temporário eu não experimento que me dá a expansão do meu ser que a experiência da imortalidade então quando eu faço por ganância fica apenas a dinâmica da própria existência é um sacrifício que fica na temporalidade das coisas e quando eu faço por amor por transcendência por servir ao divino que habita em mim fazendo o melhor por você para os outros então nós chamamos de atmatyaga o serviço ao divino que habita em mim servindo o divino que habita em você essa compreensão então nos leva a ação a ação sacrificial o sacro ofício o melhor de nós para experimentarmos então a nossa conexão com a imortalidade a imortalidade uma experiência que deve ser construída deve ser treinada experimentada porque o modelo mental que nós possuímos ele rapidamente bloqueia a nossa percepção de nossa alma vou te dar um exemplo você vive uma experiência mística você vive uma grande experiência transcendental algo lhe acontece impressionante os dados o momento as coincidências as circunstâncias são impressionantes uma semana depois um mês depois aqui está atuando menos em você e de acordo com a força do que teve no do quando do acontecimento pouco tempo depois tá atuando menos você fala você para para pensar como que eu vivi algo tão imortal tão místico e agora já estou voltando ao medo a dúvida cotidiano as ocupações normais o que há a nossa estrutura mental em especial manas e em especial cama manas a mente voltada para sobrevivência para o instinto ela rapidamente vai preferir o que é sensorial o que é concreto o que é objetivo e o que é experimentável novamente por isso que nós precisamos criar sempre a experiência do espiritual para nós no canto na mística no mantra nas meditações nas orações nas visitas aos tempos no serviço em pessoal aos seres gerando alegria felicidade nas pessoas e eu podendo ampliar minha própria consciência de presença nesse mundo então toda a experiência mística que nós vivermos ela tem uma ela tem uma duração sobre a nossa mente nos mantendo aquela consciência de imortalidade eu me lembro uma vez que o avião começou a cair comigo era ainda um avião da VASP naquela época nós estávamos juntos em torno de 170 quase 200 pessoas no avião e a sensação foi mesmo de acabou e quando conseguimos aterrissar em Brasília ficamos lá das oito nove da manhã até quarta tarde tentando resolver aquelas coisas todas mas sobrevivemos mas por alguns instantes nós tivemos certeza da nossa morte naquele momento eu pude experimentar um ato de imortalidade naquele instante em que eu vi a uma morte próxima eu pude me ampliar no estado de comunhão com espiritual e aqui me afetou por um tempo eu estava indo para o norte eu fui para para o Pará fazer umas conferências umas palestras então estava muito tocado fiquei muito mágico as pessoas diziam que estava diferente né aquele sacrifício que eu submeti o meu corpo eu não né a companhia aérea ou a circunstância do karma aquele sacrifício me colocou no estado de comunhão com o divino e por um tempo que me afetou muito então você deve ter experimentado isso também né pós cirurgia pós perda de alguém amado né as experiências de quase morte que eu nunca entendo que o nome quase morte que eu morro ou não morre né mas de qualquer maneira a gente vive algo assim e tem uma duração sobre nós com o tempo começa então ter um efeito mais lerdo em nós se você não reativar as dinâmicas que clareia a mente para você manter a sua comunhão com a sua realidade a sua imortalidade rapidamente a mente entra no estado de objetividade de distanciar daquilo que é espiritual ficar objetivo no material precisamos manter muitas placas muitas setas que nos mantenham indicando para o espiritual então nós temos imagens temos práticas né a chama da vela que lembra essa luz interior o incenso que parece que nossas orações estão se levando ao céu você caminhando a terra maria se peregrina por santiago de compostela você faz uma peregrinação no aruna tchala na índia você vive então esses momentos em que te dá uma experiência concreta a partir de alguns esforços seus para manter a nossa comunhão a nossa percepção da nossa imortalidade nossa alma imortal está aqui é uma realidade ela afastada de nós nos dá angústia de existir tudo que eu posso ter tem duração pouca esse objeto aquela pessoa aquele lugar aquelas histórias tudo que eu posso ter dura pouco no prazer corporal mas a com a alma presente tudo ganha transcendência tudo ganha uma força muito especial e nesse instante portanto com uma alma presente damos significado as coisas nós damos grandeza nós damos grandeza nós damos transcendência e aí essa ampliação da nossa transcendência gera na mente um estado de satisfação no yoga chamada santosha de contentamento e esse estado então de atma santosha o prazer o prazer o contentamento por causa da minha presença em mim mesmo a minha presença espiritual em mim gera esse estado de contentamento e aí cada ato que eu faço do cotidiano preparar um alimento preparar a casa dentro do sagrado ofício dentro da experiência do melhor de mim a minha alma busca na minha luz interna e eu traduzo isso na companhia dela fica vendo essa dialética isso vai e volta tá parece separada mas depois é unido só para dialética mesmo e aí você vê que nesse instante você consegue apreciar então o seu ato e é um ato belíssimo isso traz um estado de presença da alma e isso gera na mente uma companhia da mãe como a nossa mãe perde uma criança e o bebê repouso depois de todas as pessoas tentaram cuidar dela a mãe chegou ela satisfaz pegaram essa imagem é nesse nível que sentimos a presença de nossa alma em nós há um brilho mesmo vivendo uma experiência confusa uma confusão um equívoco um pecado alguma coisa que tira você mas você aprender a ficar nessa companhia da alma da sua própria alma você experimenta as realizações com aquela sensação de santosha esse santosha então portanto é atma santosha um contentamento dá uma autossatisfação você percebe que essa palavra alto eu falei na aula passada com vocês né no encontro passado a palavra alto é de self e não satisfazer apenas ao ego ao meu interesse pessoal ao Mário eu preciso me auto satisfazer eu preciso mais me auto valorizar e frequentemente ficamos falando da nossa memória de nós mesmos falando do nosso ego dos nossos interesses pessoais e não falamos de alto no sentido da palavra inglesa self auto satisfação encontrar o prazer real da comunhão com a nossa alma do nosso ser self satisfaction então a satisfação pessoal ela é mais do que satisfazer a experiência do ego a experiência corporal limitada nós já falamos você vai cansar de tanto satisfazer o seu corpo ou ao ego e isso é interminável não é aquele que pensa encontrar um gênio para satisfazer todos os seus desejos lembra que encontrou um problema porque os desejos não são não serão não ficarão satisfeitos sempre caberá mais um desejo mais um desejo e nós nos tornaremos cansados de tanto realizar desejos então essa ideia de atma tiaga o sacrifício no corpo para a revelação do melhor de nós no esmero do trabalho na escrita na poesia na música no trabalho na na construção na culinária na relação com a pessoa amada tudo revelar o melhor de você pelo seu auto sacrifício auto satisfação daí descobrimos então uma presença interna essa presença da alma em nós gera esse contentamento é um mas é um sabor é uma claridade nas coisas por exemplo estou com vocês aqui agora usufruindo a alegria de estarmos juntos aqui refletindo sobre temas tão importantes pensa geralmente um estado de a estamos na companhia um do outro uau que bom que coisa especial percebe mas não é só por nos vermos com pessoas é por estarmos apreciando o que estamos trocando aqui entre nós o que a nossa mente está tendo de claridades para que ela possa viver a sua transcendência qual é a transcendência da mente ser o melhor instrumento para que a alma possa conduzir a nossa vida física com inteligência com raciocínio com clareza com estudo com esforço e nos dá inclusive uma uma competência da mente que é uma emoção a emoção saborizada emoção bem trabalhada bem transacionada gera certos confortos muito grandes quando vai na direção da alma contenta quando na direção do ego sempre mais sempre mais sempre mais e ao experimentar estado de contentamento na mente a mente então te amplia para experimentar agora um novo nível da inteligência que a gente pode chamar de intuição de sentir de experimentar esse estado de claridade existencial os mestres chamam então de autoconfiança ok de autoconfiança quando então você tem a clareza da sua realidade humana e espiritual a imortalidade está sendo vivida você tem dinâmicas do seu cotidiano que você experimenta o ser imortal que você é e veja por favor entendo não é filosófico não é saber de alma de manifestação de espíritos de falar que a vovó se manifestou na casa de tia não é essa imortalidade isso é vida após a morte a imortalidade imortalidade é uma experiência interna do seu ser é uma comunhão direta com o divino e aí te dá uma não temporalidade uma sensação de continuidade eternidade de profunda felicidade esse estado indescritível todos que experimentam o contato com a própria imortalidade todos tentam descrever e é indescritível cita algumas pequenas coisas apenas nos aponta o caminho que é possível são tomás de aquino são francisco santo agostinho chancaracharya mahatma gandhi experimentou nos mostrou esse poder da autoconfiança para libertar um povo então autoconfiança e interessante que essa palavra não é confidence em inglês as palavras de autoconfiança auto self do atma do divino do eu e não do ego tá estou repetindo para você que está entrando agora autoconfiança não é apenas confiar é no meu na minha competência física o que é importante se eu não tiver um corpo habilitado para escalar eu não tenho confiança para escalar não basta confiança interna imortal cada dimensão minha tem que estar com seus equipamentos ajustados para que eu possa realizar o melhor de mim autoconfiança aqui essa palavra confiança ela é no sâncito a mesma palavra também que se traduzindo se diz universo tá então se fala atma vishma e esse estado então de autoconfiança é um estado de estar na inteligência em mahat na mente universal experimentando então essa compreensão do ser não é demais juliano essa compreensão juliano está aqui dizendo espetacular descrição da imortalidade isso é muito impressionante não é isso isso é uma filosofia aplicada correto não é sim sim esses estados desérticos é porque a gente possa equilibrar o ego equilibrar as minhas nossas estruturas mentais que nos leva para a vida de sobrevivência a nossa vida de temporalidade compreendeu e assim a gente pode então superar essa necessidade instintiva da sobrevivência tá mas ela tem um problema a luta pela sobrevivência nos aproxima mais e mais da experiência da mortalidade da temporalidade de que minha vida está acabando estou envelhecendo e eu tenho uma alegria enorme porque eu tinha nove anos olhava para a estrada que saia da nossa casa lá na roça olhar para aquela estrada enorme eu pensava um dia vou ter 40 anos e será muito bom eu tinha no meu coração de criança de que a tempo aberto tempo de seguir é maior do que cada etapa então eu creio nessa nessa compreensão porém querido se nós ficarmos somente lutando pela sobrevivência gera angústia da mortalidade mais nos aproxima da nossa durabilidade da nossa temporalidade é aproximação com nossa alma com nosso self do nosso self e lembra que fala nosso é dialético porque não é nosso é quem realmente eu sou mas isso por enquanto é dialético não consigo enxergar isso sem um mergulho profundo na minha própria realidade eu creio dessa alma em mim mas se eu não vou viver a experiência que transcende que amplia como uma mãe que dá a vida a um filho que transcende ela mesma que amplia ela mesma isso é muita experiência de morte de imortalidade compreende bem então por isso que as mulheres às vezes entendem isso melhor do que os homens dessa maneira nós estamos então agora entrando nesse campo dessa inteligência maior que ela realizando a compreensão da vida cósmica nos dá um estado de autoconfiança isto é eu existo onde quer que eu esteja onde quer que eu seja eu estou no universo estou dentro do tempo do corpo de Deus certo em Deus nós vivemos existimos nos nos movemos e nessa experiência de atma visiva eu sinto mais e mais aproximação de uma força interna que me dá potência de resolução potência de potência de coragem ok então é isso não é bonito não é maravilhoso isso e aí chegamos então no quarto nível que é o nível então de olhar para a própria realização do ser quando a nossa alma se revela quando eu estou presente quando me reconheço eu na alma e a experiência de encontrar a minha própria alma e ela governar essa instância da experiência da imortalidade eu posso chamar então de autorrealização realizei o propósito onde a alma e o espírito se tornam um só shiva e shakti shiva e pavarti o espírito e a alma a alma revelando o espírito para fora vindo se comunicar com o todo mundo a alma é essa potência do nosso ser espiritual que está aqui lidando com essa realidade toda e o espírito imóvel permanece em toda a sua potência enviando a sua benção o seu brilho o seu amor a sua luz a sua divindade a sua conexão com Deus mas um grande esquema da evolução é nós ficarmos para fora e por razões nós temos que calmamente nos virar para dentro mas virar para dentro sem compreender o propósito desse ir para dentro nós fugimos da realidade ficamos loucos malucos belezas nos nos usamos substâncias é de poder para nos afastar da realidade e não vimos a realidade com uma experiência benéfica o mundo é perigoso o mundo é malvado esse mundo terrível para o mundo quero descer né tudo são jogos que parece que essa pessoa está sofrendo um sacrifício mas não está ela está vivendo na verdade uma uma dor frequentemente um sofrimento aprisionante e não uma experiência de transcendência que o sacrifício nos leva então esse estado de self budi de auto realização quando a claridade está presente em nós os místicos nos conto os mestres nos contam e a gente tem pequenos micro fragmentos dessa claridade e aí nos dá aquela sensação de real presença da luz divina em nós não é mais um ensinamento é uma experiência que os evangélicos dizem ter a experiência de Deus experimentar Deus não é lindo isso meus queridos então atma tiaga o sacrifício para o ser aí o corpo é o território onde você realiza isso atma santosha o contentamento as experiências trazer a mente a satisfação da experiência de saber que a tarefa dela é servir a imortalidade a inteligência ser usada para a vida imortal e não só para o temporal para o tempo duradouro de uma existência atma vishwa autoconfiança esse estado de estar em comunhão com perceber o universo ler melhor os seus próprios erros e acertos e desacertos do que ficar saindo só por dúvidas buscando auto ajuda terapia terapia ter uma capacidade de ler essa coisa toda e aí acontece esse estado essa claridade essa iluminação que é o estado búdico o estado crístico tem muitos nomes quando a alma alcança a visão direta do self do espírito ser que ela realmente é com a nossa alma de novo nossa no sentido dialético com eu com a nossa alma presente você vive cada dia nós vivemos cada dia a sensação da imortalidade quem chegou agora compreenda não é imortalidade no sentido de não morrer muitas experiências mostram a vida após a morte mas muitas experiências mostram que muitos mortos não estão bem infelizes então não é questão de não morrer a vida física é acessar a realidade real do ser a experiência do ser imortal que somos quando adquirimos isso nós completamos essa jornada maravilhosa e aí se abre né como uma flor de lótus em nós ela se abre nas suas qualidades e nós revelamos a satisfação a felicidade a vida de uma maneira muito real muito real correto? você pode encontrar isso em todos os territórios no guerreiro no pai de família no ferreiro no motorista pessoas que experimentam essa comunhão essa sensação de ser ele vive essa vida sem tantas angústias que parece que atormenta muito a nossa mente a nossa existência temporal muito bacana ajudou um pouco? então que a gente possa enviar o melhor do que nós compreendemos aqui para o bem dos seres perfeito? esse é o Momento dos Quatro Saberes toda quarta-feira estamos aqui 19 horas e daqui a pouco vai lá pro YouTube e vocês podem assistir lá na playlist no canal da Vida chamado Momento Os Quatro Saberes tem todos os nossos encontros anteriores perfeito queridos? fico muito feliz de estar com vocês obrigado obrigado Ronan obrigado a todos os amigos que participaram aqui tá? uma aula enriquecedora não é muito bom né? olhar essas compreensões invista nisso estude amplia suas compreensões não confia no que você ouviu de mim porque frequentemente eu estou falando num campo limitado e você está ouvindo um campo limitado é importante que você volte para um grande programa de autoconhecimento real para que isso vire uma instância do seu ser e aí nada mais ninguém mais se tira isso o ladrão não rouba traça não corrói lembra que ensinou o Mestre Jesus? tá? você vai viver a despeito de qualquer influência ou satisfação momentânea ou a coisa que você gosta o seu time não venceu a gente vai viver uma experiência mais clara de sentir a tristeza no que é triste sem ser consumida pela tristeza é a tristeza real do ato em si algo machucou algo quebrou uma louça cara que você gosta tanto e quebrou aí tem aquela tristeza mas não é um estado emocional de perturbação é a experiência real dos atos do guerreiro na batalha que às vezes tem que guerrear com a pessoa que até conhecia e tem que ir para a luta são coisas graves acontecendo ele não tem como titubear e ele sabe que é o necessário e esse instante nobre verdadeiro de nossas vidas se não é alcançado nós ficamos só no joguinho emoção entendimento desentende emoção de novo e essa lereia emotiva já está na hora de nos deixar em paz nós temos gasto muita energia e muito esforço para tentar conhecer a personalidade que é temporária que modifica-se o tempo todo gosto não gosto quero não quero vou não vou apego desapego mas há um traço que é o eu que ao longo de todos os anos não modificou é sempre o ser que eu sou enquanto o Mário se modifica há algo no Mário que é o Mário permanente localize-se ser que não está sofrendo tanta alteração e invista mais nele já que apenas esforço de cuidar do corpo e da mente da memória e da psicologia sua ele tende a ser um limite e gerar angústia né porque quanto menos você consegue lidar com essas variabilidades mais a sensação de mortalidade de temporalidade e aí a vida vai acabar é importante compreender isso que a gente vai viver após a morte sim muitos estudos dentro disso em todas as tradições porém nós temos uma compreensão mais ampla agora o que é realizar o ser interior e parece o grande território disso é a vida material a vida física é o grande terreno para o que ligarmos na terra será ligado no céu o que aprendemos aqui o que a dinâmica da existência tão nebulosa com tantas neblinas e ainda assim nós transcendemos encontrar a saída e se iluminar e todos os seres e mestres e todas as pessoas felizes que alcançaram esse estado pode ser visto assim até aquela avó anônima que nós não conhecemos mas os netos me contam de ver ela sorrindo um rosto de louça no caixão parecia um anjo por alguma forma de alguma maneira aquela mulher se iluminou na sua vida anônima então não pense que somente os seres conhecidos que são os seres que se iluminaram até porque eu creio que a grande maioria nós não sabemos sobre eles mas isso também é filosófico o que importa aqui é o que nós estudamos e vamos crescer nesses estudos amplie seus conhecimentos sobre isso vá atrás do ser e não só atrás do estado temporal do ser fiquem com Deus vamos fazer um mantra pela paz na terra e pelo bem dos seres loka samastá unam suas mãos diante do coração entoem comigo e irradie luz e paz para os seres luka samastá luka samastá sukino bhavantu ae e que nós E todos os seres sejamos felizes Que nós E todos os seres sejamos felizes Que nós E todos os seres sejamos felizes Que haja paz Paz, paz Paz no corpo Paz na mente Paz no espírito Para o nosso bem Para o bem de todos os seres O mesmo Deus que habita em mim O mesmo Deus que habita Em você Fiquem com Deus Até a próxima quarta-feira No nosso Momento Os Quartos Saberes Onde estudamos temas do Yoga Do Ayurveda Da sistêmica familiar dos valores humanos Integrando isso Nos orientando os quatro cantos Dos nossos movimentos pela vida Fiquem com Deus, queridos Namastê Tudo de bom para todos vocês Até o nosso próximo encontro Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau